Vamos falar com a secretária de turismo da cidade, Vanessa Leal. Vanessa, bom dia. Obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral Manhã. Desde que a pandemia começou, este é o primeiro feriado já sem as máscaras. Aí em Pirinópolis, ainda tem alguma restrição? Bom dia. Excelente pergunta. Na nossa cidade continua sendo obrigatório o uso de máscara. Ainda estamos passando por alguns processos, né? Dentro da Secretaria Municipal de Saúde, monitorando o avanço da vacinação para que posteriormente possamos liberar. Mas a cidade de Pirinópolis continua linda, de braços abertos para receber os seus turistas nesse feriado. Tem muita atividade religiosa e cultural acontecendo, né? Representação da Via Sacra. Então, dizemos aos turistas, sejam bem-vindos. Só lembrem de respeitar as regras da nossa cidade que ainda estão vigentes. Ó, então, ótimo alerta, né? Para o turista que vai para Pirinópolis. A obrigação do uso de máscaras, ela vale tanto para locais abertos quanto para locais fechados? Exatamente. Continua vigente, né? O mesmo decreto do final do ano passado, que liberou as atividades econômicas em 100% do seu funcionamento. No entanto, mantendo algumas regras como higienização constante das mãos, alguns distanciamentos e também a questão da máscara continua vigente em locais e vias públicas, tá? Ambientes abertos e fechados. Com relação à capacidade em hotéis, restaurantes, até em pontos turísticos, existe alguma restrição também? Não, 100% liberados, tá? Maravilha, então, quem quiser viajar para Pirinópolis, com certeza será muito bem-vindo nessa cidade maravilhosa que eu também amo de paixão. Secretária, muito obrigado pela sua participação. Vanessa Leal, que é secretária de turismo de Pirinópolis. Lembrando a você, telespectador, que vai para Pirinópolis, ó, uso ainda obrigatório de máscaras na cidade. A gente lembra que cada município estabelece as suas regras com relação ao uso das máscaras. Em Goiânia mesmo, a desobrigação aconteceu dias depois de Aparecida, de Anápolis. Então, a gente segue acompanhando e alertando você com relação a cada município aqui de Goiás. Obrigado mais uma vez, secretária, pela sua participação comigo aqui no Balanço Geral amanhã. Vamos juntos, informação ao vivo e imagens do Kleber Magrão, nosso Motolink ali no viaduto da 85 com a T63. Ontem, um caminhão mais alto do que o permitido ali, ó, passou no viaduto e arrancou.